Bom dia, meninas. Começando mais um vídeo, mais um vlog. Pedrinha acabou de tomar café aqui do lado da nossa anjo de Natal, né, Pedro? Hum? Olha pra mamãe. Que lindo! Quem tá rindo, gente? O computador tava aqui porque ontem eu tava editando o vídeo. E eu vou começar mais um vlog pra vocês. Já já eu falo com vocês. Me arrumei. Acabei de levar o passado. Ele ainda não sai pro trabalho. Vai sair depois de mim praticamente, não é um pouquinho. Eu tenho que pegar o ônibus de 7 e meia. Hoje é terça-feira. Hoje era um dia que eu pegaria o ônibus de 8 e meia. E levaria o Pedrito pra natação. Só que hoje é dia 11 de dezembro e hoje vai ter uma festinha lá na Escolinha do Pedro, lá na APAE, né? É uma festinha promovida por pessoas de fora que fazem todo final de ano. Ela se chama Anjos Festeiros. Aí vai ter uma festinha e eu vou levar ele porque tem que... Obviamente eu sempre levo ele, né? Mas hoje eu tenho que participar da festinha junto com ele. Porque tem festinha que ele participa lá dentro sozinho e eu fico lá esperando ele. Mas hoje eu tenho que participar. Aí tá ele botando o dedo no nariz, ó. Então, gente, aí, ó. O Pedrinho tá ali. Eu tava enfiando o dedo no nariz. O Guilherme tá morrendo aqui no sono. Eu também. Ai, essa noite eu tive uma insônia. Primeiro que eu tava com muita dor de noite. Muita dor. Aí eu dormi. Depois que eu dormi, eu dormi eram umas 10 horas. Aí quando deu mais ou menos uma hora da manhã, eu fiquei acordando de meia e meia hora. Parecia um despertador. Aí quando deu cinco e meia da manhã, que era hora que eu tinha que levantar, eu tava com sono pra dormir. Aí, gente, não há raiva tão grande. Então, aí hoje eu não vou pra natação. Vou levar ele pra festinha. E tenho que participar da festinha junto com ele. O Guilherme queria ir na festinha, só que o Guilherme vai sair de casa pra trabalhar às sete e meia e a festinha começa às oito e meia. Aí não ia dar. E amanhã ele tem um passeio também, o Pedro, pra ir na casa do Papai Noel, que é num... Antônio Carlos é um município ou é um bairro? Sim. Um município diferente. A gente vai no Barba Sena e vai pra Antônio Carlos, que tem a casa do Papai Noel. E o Pedrinho também vai. Então eu vou filmar hoje e amanhã e vou filmar poucas coisas do nosso em casa, né? Eu vou ver se hoje dá pra filmar, porque hoje é na própria Pai, tá bom? Então eu não sei se dá pra filmar alguma coisa e tudo, mas eu gosto se tiver comidinha, alguma brincadeira. E qualquer coisa eu ponho o rosto das pessoas embaçado, tá bom? E a gente não pode estar filmando as pessoas assim, né? E nem as crianças da instituição também. O Pedro vocês já estão acostumados a ver, né? Mas as crianças eu não posso estar filmando. Mas aí eu vou filmar comida, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Mas amanhã eu filmo a casa do Papai Noel, alguma coisa assim pra vocês. Então vamos lá, eu vou tomar café. Tem bolinho aqui que a gente fez, bolinho de coco. O vlog de semana que a gente tá fazendo? Não. O vlog de hoje, que tem a festinha do Pedro. E amanhã, que é dia 12, que ele vai na casa do Papai Noel. Então. Então esse vlog vai ser o vlog dos passeios do Pedro, das curtidas do Pedro. Vai ser um trogle. Por que trogle? Três dias de vlog. Que três, menino? É dois, é hoje e amanhã. Ah, você tem que começar de ontem. Não. O Pedro tá ali, já tomou café, agora eu vou tomar aqui, gente. Porque já são seis e meia e eu tenho que cadastrar meu tênis, que eu esqueci de cadastrar. Gente, os brinquedinhos da festa. Acabei de chegar em casa. Ignora esse lixinho aqui pra eu jogar lá fora, ó. Esse lixinho que tá aqui. Isso aqui é a roupa do Pedro. Que o Guilherme tirou de manhã e jogou ali, né? O Pedrinho tá aqui, né, Pedro? Fala. Fala o que que foi. O que que foi? O que que foi, meu brinquedinho? O que que foi, meu brinquedinho? Mas é muito reclamão, meu Deus do céu. O que 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 você vai fazer aí dentro do banheiro? Hum? Então, gente, a gente chegou na festa. O presentinho do Pedro tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou só botar meus lixos lá fora. Não vou mostrar muita coisa de dentro de casa hoje, assim, pra vocês, ó. Tem muito lixo, ó. Tem lixo pendurado ali. Pra eu pôr lá fora, porque o lixinho já vai passar já já. E se ele passar, eu tô lascada. Porque olha o tanto de lixo que tem. Porque esse ano passado, que ele passa aqui na minha... Perto aqui da Redondeza, terça, quinta e sábado. E ele não passou no sábado, porque era tipo um feriado aqui na cidade. Então eu tenho que pôr ele pra fora de uma vez, porque senão eu não tô... Tá, esse tanto de lixo aqui vai dar um monte de mosca, né, Pedro? Daqui a pouco eu mostro pra vocês o presentinho e falo da festinha. Mas olha o que que o Pedro ganhou. Essa garrafinha. Deixa eu abrir aqui. Tem um lacinho aqui. Vou mostrar direito pra vocês. Certo? Já volto. Esse plástico, ó. E esse plástico. Veio essa garrafinha, ó. Projeto, anjos, festeiros. E aqui dentro da garrafinha, eles colocaram bala e um pirulito, ó. Então, essa garrafinha bonitinha. Pra tomar água, açúcar. E esse carrão, né, carraço. Olha aqui como é bonito embaixo, ó. Todo equipado. Bem bonito, né? O Pedro, ele não esquenta muito, tá, gente? Pra essas coisas, ele nem fez importância. Esse era um cara que tava vestido de papai, não é o que tava entregando, né? Lá na pai. Aí entregou pra todas as crianças diversos carrinhos diferentes, desse modelo, de outro. Mas o Pedro não esquentou. Eu que tive que pegar na mão, porque o Pedro não pega, ele nem olha. Então, isso. E isso. Eu acho que se fosse a garrafinha pura, ele ainda pegaria. Agora, como eu tava junto com o brinquedo, ele nem dá importância pra brinquedo, não. Então, foi isso aqui que ele ganhou. E ele tá aqui, né, filho? Então, ó. Foi isso aqui que ele ganhou. Fiquei de roupa, botei minha roupa pra ficar em casa, ó. Uma bermudinha. E essa blusinha aqui. Aquela roupa eu fui pra lá, pra pai. Deixei o carrinho ali. É... Foi isso que ganhou. Essa festinha foi uma festinha de Natal. Que são pessoas de outro lugar que vêm lá pra pai pra fazer. Se chama Anjos Festeiros. Aí, eles trazem um moço vestido de Papai Noel. E entregam esses brinquedos pras crianças. E... Dá um lanchinho, né? Eles fizeram cachorro quente, né, Pedro? Cachorro quente, bolo... E algodão doce. Eu vim comer cachorro quente e bolo, né, Pedro? Não foi? E aqui em casa, gente, tá tudo organizado. Eu preciso limpar o fogão. Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, por cima, eu limpando. O Pedrinho tá aqui vendo o Fátima Bernardes. Tem que limpar o fogão. Eu vou pôr roupa na máquina ali agora. Eu vou deixar vocês conferirem no pano. Eu tava de trancinha, ó. Mas olha aqui como é que tá meu cabelo aqui atrás, ó. O Pedro, ele tem maneira de segurar aqui no cabelo e fazer assim, ó. Aí, ó, como é que você chega em casa toda descabelada, né? Daqui a pouco eu ajeito minha trancinha. Ó, gente. Eu sou in love, certo? Certo não, sério. Com árvore de Natal. Ai, eu adoro. Olha que linda. Ai, eu amo. Né, Pedro? Você gosta? Você gosta? E aí, eu amo. Olha esse fogão Dá um close nesse fogão Fica bem limpinho, gente Olha, ficou muito limpinho Eu adoro quando o fogão fica assim Mas suja tão rápido, né? Às vezes a gente vai esquentar alguma coisa A gente tira a tampa que a agulha da tampa já fica manchada O vidro também, ó Tá bem limpinho, tá refletindo eu ali Limpei aqui O vidro também Tá tudo bem limpinho E agora eu vou lá fora lavar aquelas cuecas E depois quando eu vier passar o pano eu falo com vocês, tá bom? E agora eu vou lá fora o pano eu falo com vocês E agora eu vou lá fora o pano eu falo com vocês Tô toda descabelada de novo, né? O Guilherme chegou, foi ajudando ele, ele ia mexendo um negócio no caminhão Da lona que tinha arriado Deixa eu guardar aqui o negócio Peguei os brinquedinhos do Pedro que tava ali, o Pedro já tá lanchando Tá, Pedro? Tava com fome, eu ia dar banho nele, mas aí ele ficou com fome São 3,40, ele lanchou 3,5 também, ó Aí ele tá aqui Né, meu amor? Fala, tô lanchando Eu estava com muita fome É, muita fome, minha mãe demorou Trazer o lance Demorei, Pedro? Ele tomou o suquinho dele Agora ele tá comendo a maçã E eu tenho uma roupa própria pendurada aí da máquina Gente, I love com a minha árvore de Natal Toda hora que eu passo, olha E o Guilherme já foi lá que ele foi mexer em outro negócio no caminhão Ele deixa um pouquinho aqui na frente da rua Porque aqui em frente da minha casa não dá Porque é como se fosse uma decidinha em frente da minha casa E fica ruim pra estacionar o caminhão cheio, né? Arregado, né? Melhor dizendo Então, eu vou mostrar pra vocês ali Eu vou pendurar nas roupas E vou ver o que a gente vai lanchar E vou falando com vocês Olha, gente, como fica bonitinha a árvore E aqui é o carrinho que o Pedro ganhou Então é isso Ah, deixa eu mostrar aqui o negócio da garrafa Que eu nem tinha visto, ó Aqui na frente tá projeto Anjos Festeiros Aí atrás tá assim Anjos Festeiros em Natal na APAE 2018 Bacana, né? Caminhão do lixo passando Ó Vou pendurar a roupa agora, gente Por eu acabar minhas coisas de hoje, né? Que era isso que eu tinha pra fazer Achei que eu ia terminar mais cedo, mas não, né? Mas graças a Deus Acabei agora Então vou pendurar a roupa Pegando aqui meu potinho pra pôr empregador Vou deixar vocês conferindo, tá bom? Já tem ali, ó A roupinha que era a minha blusa E a cueca do Pedro Isso aqui, a roupa do Guilherme que ele chegou E tacou aqui em cima E só o sofá aqui ainda Não foi pro lugar que tem que ir, né? O cara não quis E o Guilherme não sabe o que vai fazer agora Isso aqui é a nossa baguncinha, ó Que fica nossas coisas aqui Então vamos lá pendurar Gente, olha o dia como tá maravilhoso De manhã tava bem frio, tá? E olha só o que tá Eu pendurei as roupas aqui, ó Pendurei esse lençol de cama Que o Pedro já está lá passando a mão Isso aqui é rapidinho, né? Porque é o que eu boto no sofá Ele é bem fininho Aí eu tinha lavado a toalha Um casaco do Guilherme E umas roupinhas do Pedro que tava ali Aproveitei e pôs na máquina Mas as cuequinhas dele eu lavo na mão Pra não bater junto com as roupas da gente, né? Tinha um casaco do Guilherme Uma blusa do Guilherme Essa blusa do Guilherme é suja Aí tá suada e ele pôs ali, né? Essa meia aqui também é suja E essa é a botina dele Então é isso Agora eu finalizei Eu vou mostrar aqui dentro pra vocês como que tá Eu vou mostrar até pela câmera da frente, ó Meu carregador com meu celular tá meio descarregado, né? Então aqui tá tudo organizadinho, ó Já vem a criança correndo Entrando correndo Aqui na sala Tá organizado também, ó Vou só pôr a cadeira dele na mesa dele Eu põe assim Deixa eu mostrar pra você Eu põe desse jeito Eu vou pôr o prato e levar ela pra cozinha Quem ocupa menos espaço, né? A árvore de Natalinho de Bairro Lante em Gombel Aqui tudo organizadinho também, ó Deixa eu mostrar o quarto também, né? Que o quarto também tá organizado, ó Entrando aqui no quarto a minha cama Plim, plim, organizadinha, né? A caminha do Pedro Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês A cômoda do Pedro, ela fica encostada aqui no meu armário No guarda-roupa, né? Só que eu encosto ela assim, perto da cama dele Pra ele não cair da cama no chão, né, gente? Aqui, ó Tudo organizadinho, tudo limpinho Deixa eu ver assim E a cama É isso, gente Tudo organizado Queria mostrar pra vocês, né? Aquela limpeza rápida que a gente faz no dia a dia Quando a gente sai muito com as crianças, né? Sem terapia, tudo mais ou pra quem trabalha, né? Deixa eu levar o prato Vou abrir a cozinha Vou esperar o Guilherme entrar, né? Pra poder fazer um lanchinho pra gente Pra gente poder lanchar Pra gente poder lanchar Então depois eu volto com vocês Que eu quero mais gravar amanhã também Que é o dia de ir pra casa do Papai Noel Acho que vai ser bem bacana, tá certo? Bom dia, gente Agora é 1h46 E eu tô terminando de arrumar a marmita Ó, tá quentinha Arroz, feijão Frango com batata e cenoura Pro Guilherme levar Porque ele sai 2h da manhã Agora nesse novo emprego, tá bom? Mas olha Tá bem bonita a marmita dele, ó E é isso Daqui a pouco a gente começa o nosso dia E o Pedrinho também Mas bom dia Hoje é outro dia Quarta-feira O dia do passeio, né? Pra ir pra casa do Papai Noel Com o Pedro Que é num outro município De Antônio Carlos O Pedro tá aqui Subindo em cima da cadeira, né, Pedro? Eu já arrumei ele Ele tá com o mesmo casaquinho de ontem Porque o casaco tá limpinho Só que ele tá com outra roupa, né? Outra blusa, outro tudo É... E eu não mostrei, gente Tomando café Não mostrei nada Por quê, gente? Meu armário aberto Porque eu confundi o horário Eu achei que era 8h30 hoje também Que ontem foi 8h30 Aí eu falei Ah, tá ok Então eu vou pegar o ônibus de... 7h30 Só que aí quando eu fui ver O horário hoje é 8h15 Aí eu tive que correr aqui Arrumar bem rápido O Pedro me arrumou bem rápido Que eu tenho que pegar o ônibus de 7h Agora são 6h53 Estou ouvindo só aqui falar com vocês E lá eu vou filmando o que der também Igual ontem Eu vou filmar o que der Tá bom? Pra vocês verem E se for bem legal lá Eu vou tentar voltar lá com o Guilherme Olha o cabelo, gente Os cachinhos Tá bem raro, sabe? Olha Pra vocês terem uma ideia De quando eu falo que o cabelo Ainda tá caindo, ó Ainda tá, gente Porque, ó Tem falhas aparentes, sabe? Meu cabelo nunca ficou assim, ó Sempre ficou assim, ó Desse jeito Bem preenchido Sempre tive muito cabelo Então Tá assim, né? Tá bem feio ainda Mas já deu uma melhorada De antes Porque tava um buraco Antes eu não tava mais usando Cabelo preso assim Tava usando só de trancinha Porque de trancinha Eu tampava essa parte aqui, ó Tá feio demais Então, gente Eu vou indo lá Porque senão eu vou perder o ônibus E aí eu vou chegar lá atrasada E o ônibus lá da Pai Vai sair 7h15 8h15 de lá Pra poder a gente ir Então Depois eu vou falando mais com vocês Vem, meu bem Fala, pô, tia Fala Fala, pô, tia Fala Tá aparecendo eu Nesse negócio A folha de notal Pô, tia Pô, tia Então, gente Depois eu volto Falar mais com vocês Tá bom? Eu vou gravando o que der Fiquem com Deus Até daqui a pouco Já tá lindo Já tá saindo um sol Espero que depois não fique frio Pior que não tá frio agora Tá bem bacana Então Tô indo lá pro ponto do ônibus Depois eu falo mais com vocês Pedro E vamos que vamos Da tia Da tia Da tia Da tia Ele, tia Ele aqui Oi Oi, amor Aí, ó Nossa, ele só Mas não vem mais lugar, não Não, lugar Não, não Ele tá sobrando Tá fora Aperta ele aqui Vai ter 5h, mamã Aperta ele aqui Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... E... Foi embora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Obrigado.